E estamos a desenvolver uma campanha de troca de sacos de plástico por um reutilizável, com um mote, sem os plásticos a voar, a feira fica a ganhar e o lima a brilhar. Ao longo de vários meses, com a ajuda dos nossos pais, confeccionamos sacos com materiais reutilizáveis. Sabia que os sacos de plástico leves são prejudiciais para o ambiente e para a saúde? Por minuto, cerca de 1 milhão de sacos de plástico leves são utilizados no mundo. Por ano, circulam cerca de 100 mil milhões na Europa. Portugal é um dos países da Europa onde mais são utilizados e apenas por uma vez. Muitos dos sacos utilizados nesta feira vão parar ao Rio Lima e depois aos oceanos, onde são o segundo resíduo mais encontrado à superfície do mar. Depois dos cigarros, em terra e no mar, ciam e são ingeridos pelos animais, reduzindo a biodiversidade e entrando na nossa cadeia alimentar. Para resolver este grave problema, Portugal está ativamente a reduzir o consumo desses sacos. A partir de 15 de Fevereiro, os sacos passaram a ter um custo mínimo de 10 cêntimos. Disponibilidades nas lojas, restaurantes e outros estabelecimentos. E sempre que vamos às compras devemos utilizar outras alternativas. No bar, não é o saco utilizável. Pena vilão! Pena vilão! Pena vilão! Está em Jacarques? Tem um ano e meio. Um ano e meio? Tudo bem! Não saco? Tudo bem. Pena vilão! Pena vilão! Fica felizão! Fica felizão! Não assim! Não é reconectado. Canto é o manual aqui? . . . . . E aí Isto é meu, não é? Quanto é? Quanto tem de pagar a professora Filomena? Quanto tem de pagar? Quanto? 4 euros. Isto tem a rica que tem de ter esta rica. Tem, tem. Bela da minha mãe. Quanto tem de pagar. Pega, pega, pega... Pega, pega, pega... Cabe, pega... Pega, pega... Pega, pega... Pega, pega, pega... Vá, pega... Or desertão, hã... Inficiéis milhares! As milhares às Paulares Ah não, é já vir TV? Enquanto me pus na conversa. Sete plásticos a voar A Feira einfach ganhar E o Lima a rulersar Sim, sim, sim. O que é que se diz? Hoje estamos a desenvolver uma campanha de troca de sacos de plástico por um reutilizável. Com um módulo, sem os plásticos a voar, a beira fica a ganhar e o homem a brilhar. E sempre que vamos às compras, devemos utilizar outras alternativas. Levar o nosso saco reutilizável, que podemos usar durante toda a vida. Por si e pela sua família, e pelo ambiente, troque o seu saco de plástico por um reutilizável. O saco de braços quer... Muito obrigadinho. Tchau. Tchau. Muito obrigada, meus amores. E boa campanha. Obrigada. Pela sua família, pelo ambiente, troque o seu saco de plástico por um reutilizável. Muito bem. Quem é este? Montas, olha. Tá? Tô com o sujo. Música 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 Música